Olá, tudo bem, pessoal? Vocês já conhecem o Lian Chi? Então fique aí, que depois da vinheta eu te conto tudo sobre essa prática. É uma prática chinesa que possui exercícios simples e de efeito rápido, indicada para todas as idades, sem restrições. E tem como objetivo fortalecer e alongar a musculatura. São realizados movimentos que trazem equilíbrio, concentração, disposição, acalmam a mente, melhoram o humor e a respiração. Pode até ser considerada uma meditação ativa, que você pode fazer em qualquer lugar. Então hoje a gente vai aprender com a Raquel como é que se faz. 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 No próximo SaúdeZen. Até lá. A Raquel como é que se faz. A Raquel como é que se faz.